Já estão abertas até o dia 27 de julho as inscrições no Cinefest Aruanda. É a 17ª edição do Festival do Cinema, que é realizado entre uma parceria com o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, que é o CC HLA da UFPB e vai acontecer aqui em João Pessoa, lá no mês de dezembro, entre os dias 1 e 7 de dezembro, na Rede Cinépolis do Manaíra Shopping. Além das premiações, o evento prestará diversas homenagens a renomados cineastas paraibanos, exemplo de Eliezer Rolim, que morreu recentemente, vítima de várias consequências da Covid-19, e também ao jornalista, poeta, crítico e cineasta Jurandir Moura, que morreu aos 40 anos, lá na década de 80. As inscrições são válidas para longas e curtas metragens de todo o Brasil, assim como para outras duas categorias paralelas. A TV Universitária, que reúne documentários, programas de TV, interprograma e reportagem. E também a produção universitária, sendo essa última restrita apenas à Paraíba, abrangendo curtas de TCC, que são trabalhos de conclusão de curso, filme publicitário e também videoclipe. Todas as informações e inscrições no site oficial do Festival de Cinema, Anota aí ao fecharuanda.com.br